Desfilamos em carnavais Nunca tivemos rivais Temos baile do intruso Os troliteiros são lembrados E ainda hoje são falados Nos quatro cantos do mundo Desfilamos à troncagem Ou depois que a taberna A nossa primeira glória Fomos lindas bailarinas E palhaços coisa fina E vamos ficar na história Sem troliteiro Só não vê quem não quer ver É ter esta emoção Que nos bate ao coração E faz a gente viver Sempre assim Nem todos a galhar Mas enquanto houverem dois Podem crer que os troliteiros Nunca, nunca vão acabar Sem troliteiros Só não vê quem não quer ver É ter esta emoção Que nos bate ao coração E faz a gente viver Sempre assim Nem todos a galhar Mas enquanto houverem dois Podem crer que os troliteiros Nunca, nunca vão acabar O Domingos, angolano Esse cara de Catano Manda mais que um carnel Quando vamos visitar Parece que ele é que é O dom do São Miguel Um troliteiro Ontra dia Fez uma ecografia Ficou com o cabelo em pé Quando deu o relatório Aquilo foi um risório Escandava de bebê Sem troliteiro Só não vê quem não quer ver É ter esta emoção Que nos bate ao coração E faz a gente viver Sempre assim Nem todos a galhar Mas enquanto houverem dois Podem crer que os troliteiros Nunca, nunca vão acabar Ser troliteiro Só não vê quem não quer ver É ter esta emoção Que nos bate ao coração E faz a gente viver Sempre assim Nem todos a galhar Mas enquanto houverem dois Podem crer que os troliteiros Nunca, nunca vão acabar TROLITEIRS USP EU apenas EU 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 Amém.